Hoje os mobs do Rainbow Friends terão que enfrentar todos os mobs do Pop Playtime E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado aí Marco Antônio Miranda pela sua sugestão E também queria estar agradecendo aí aos membros aqui do canal, tá? Que é um salve no próximo vídeo e se torne um membro aqui do canal, beleza? Bom pessoal, vamos aquecer já porque hoje vocês sabem, né? Hoje a gente tem o segundo capítulo do Pop Playtime aqui no canal Eu jogando pela primeira vez às 6 da tarde, tá? Logo após esse vídeo Fica ligado aí no canal porque, mano, vai ser insano esse segundo capítulo, eu me assustei muito Bora lá pessoal, vamos ver quem venceria aqui, né? Rainbow Friends ou Pop Playtime Vamos começar com o Hugwug contra Azubabão Vamos ver o que é isso, Azubabão? Gente, o Azubabão destruiu o Hugwug Vamos ver se o Grimm conseguiria vencer da Mombi Long Legs Nossa, Mombi Long Legs deu o Icarine, cara! Gente, eu não esperava, velho A Mombi Long Legs é muito poderosa E você me deu um susto hoje, querida Nossa, 6 da tarde, pessoal Para testar o Purple aqui, pessoal Contra, no caso, o Hugwug é Booty, né? Vamos ver o Hugwug Booty Vamos ver se ele venceria... Nossa, o Purple amassou o Hugwug Booty Vamos ver se o Reddy, pessoal, venceria aqui Do Buzz and Buzz Esse cara eu não vi ainda no Pop Playtime, hein? Puts, que eu tomo um hit também Mas eu não vi ele no segundo capítulo Pelo menos até onde eu joguei Bora testar dois rosas agora, pessoal O Pink contra Miss Kiss, né? Miss Whis Caraca, velho Tá, ó, ó, o seguinte Todos os mobs do Hugwug foi eliminado, né? Deixa eu fazer um teste da Mombi Long Legs Contra todos os Rainbow Friends, pessoal Vamos ver se ela venceria do Orange também É, do Orange ela não venceu, pessoal Será que, tipo assim, quem dá o hit primeiro vence? É, pessoal, quem dá o hit primeiro vence, hein? Caraca, tá Então ela não perdeu do Orange Deixa eu testar aqui ela Vamos pôr ela contra o Yellow, né? O Pato Tá, o Pato tomou um hit também Vamos ver contra o Azubabão Se o Azubabão vai tomar um hit também O Azubabão tomou um hit também Aqui eu acho que é quem dá o primeiro hit, pessoal Quem dá o primeiro hit vai vencer, ó Se eu pôr, tipo, dois Azubabão Caraca, querida Você não vai morrer nem pra dois Azubabão Ah, pra dois ela morreu Cara, eu não sei se é Mombi Long Legs, velho Ela é tão poderosa assim É... No Pop Playtime, velho Mas eu não tive que enfrentar ela ainda Vamos ver se no Purple ela dá hit kill também Olha lá, também dá hit kill no Purple, cara E no Ready? Vamos ver Ready contra a Mombi Long Legs É, também deu É, gente A Mombi Long Legs aí amassou o Rainbow Friends, hein? Caraca, ela venceu de todos Sem exceção, né? Cara, ela só perdeu do Orange, na real, né? O Hugwug, cara Deixa eu... Vamos fazer o último teste aqui O Hugwug, pessoal Ele é fraco, né? Eu acho que o Hugwug não venceria de nenhum Deixa eu ver contra o Purple Olha, ele comeu! Calma, ele comeu o Purple! Gente, ele tá comendo o Purple! É, mas ele não conseguiu vencer do Purple Deixa eu testar ele agora contra o Ready Será que ele venceria do Ready? Olha! Olha! Nossa, eles tomam hit kill, cara Talvez a gente botar ele contra o Pink, pessoal Será que ele vence do Pink? Também não Será que contra o Orange ele vai... Olha, ele comeu o Orange! Caraca, ele comeu! É, mas morreu também Talvez contra o Pato, pessoal O Yellow Será que contra o Yellow ele consegue? Caraca, contra o Yellow ele também morreu Tá, vamos testar contra o Azul Ah, isso aqui a gente já testou, né? Olha, ele consegue comer o Azul Bobão! Azul Bobão, caramba Tá, e contra o Green também Eu acho que ele não vai conseguir, né, pessoal? Ó, foi dois Hugwug, hein? Foi dois! Nossa, foi três Hugwug! É, gente Mesmo três Hugwug não conseguiu eliminar, cara O Rainbow Friends, velho Olha isso Que roubado Vocês me falaram que o Rainbow Friends teria quebrado assim Porque no Roblox, né? Se eu não me engano Acho que eu não sei porque eu tô de Hugwug No Roblox, se eu não me engano Eles são fortes mesmo, né? Eles te dão hit kill Então, o criador provavelmente quis Que eles dessem hit kill também Aqui no Minecraft, né? Mas, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam, tá? De hoje vai ter o Pop Playtime Segundo capítulo Eu joguei pela primeira vez, tá? Às seis da tarde Eu espero todos vocês E também Não esqueçam de apoiar bastante os vídeos aqui do canal Com o like É muito importante Vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo O valeu Falou E Tchau Tchau